Olha só o tamanho desta criatura, este é o famoso megalodon, se ele existir será mais um fóssil vivo, existem algumas evidências de que ele realmente ainda está habitando o planeta terra, os mais profundos mares, algumas filmagens podem ser encontradas no youtube mostrando algumas evidências que podem indicar que ele ainda exista, mas... Se iludam, pois até mesmo foi feita uma matéria e foi utilizada uma foto, esta foto aqui, a foto ela é falsa e foi apenas para um documentário onde os personagens também eram fictícios, abraço, mas seria interessante uma criatura dessa, esteja muito longe de mim. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha 15 metros, no mínimo, com seus pequenos denticinhos de 18 centímetros, é meu amigo, ele habitou o planeta de 1,5 milhões a 28 milhões, eles apareceram no período Plankton C, obrigado por nem ativar este vídeo, eu amo a sua família. Tchau, 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 tchau.